Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí trazendo a Renata Fan e o Denilson Show comentando aí a goleada do Leão do PC sobre o Deportivo Maldonado 4x0 no Castelão lotado e o Denilson deu os parabéns aí o Fortaleza principalmente pela subida de produção após aquele ano de 2022, ano passado no caso né onde o time passou uma dificuldade tremenda pessoal porque o time estava disputando a Libertadores e aí não conseguiu conciliar com o Brasileiro e aí ficou na lanterna, muitos até já tinham decretado o Fortaleza rebaixado mas aí pessoal no segundo turno impressionante o do Leão, trabalho que o Marcelo Paz merece os parabéns também pois manteve o Voivoda, não demitiu o treinador, acreditou no trabalho e o Fortaleza deu a volta por cima no segundo turno ganhando todo mundo se classificou para a Libertadores 2023 e já estreia bem aí, vencendo 4x0 o Deportivo Maldonado e agora está classificado para a terceira fase, vai enfrentar o Serro Portenho e mesmo que perca pessoal, já tem uma notícia boa, o Fortaleza está garantido na Sul-Americana na fase de grupos mesmo que seja eliminado, mas lógico, vai buscar aí a classificação para a fase de grupos da Libertadores antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do Fortaleza, tudo do Leão, do PC, você encontra aqui no nosso canal RBFootball e antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo, quero trazer para você aqui uma grande oportunidade para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet está aí um print da tela do meu celular no dia de hoje onde eu tenho um total aí de R$2.740, R$2.556, já está liberado, posso sacar agora se eu quiser e tem um valor de R$483, que ainda serão liberados você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta então tá aí pessoal, foi o vídeo do canal Jogo Aberto, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde a Renata Fan e o Denilson Show comentaram sobre a goleada do Fortaleza 4x0 sobre o Deportivo Maldonado e o Leão do PC está classificado para a terceira fase da Libertadores vai enfrentar o Serro Portenho, mas como eu falei no início do vídeo mesmo que seja eliminado, o Fortaleza já está garantido na fase de grupos da Sul-Americana mas vai buscar com certeza passar pelo Serro Portenho e entrar na fase de grupos da Libertadores gostou do vídeo? deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui para trazer essa grande oportunidade para você você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol 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 Futebol